O El Fifo lá no Instagram está perguntando, pergunta para a Devim se ele pretende colocar back vocal na banda novamente. Eu gostaria de falar para você que o perfil Emerson Islay pela primeira vez iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais. E para você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui para vocês como é muito prático. Pois é rapaziada, é muito simples de fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Neste link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais. Não, não pretendo não. Direto e reto, velho. Pretendo de jeito nenhum. Eu acho que se eu for botar um beck, eu treino galeguinho e Silvio ali para fazer o beck. Mas por que assim, você não pretende colocar? É custo também? Mais do custo? Ou porque dá muita bagunça? Sei lá. É bom o beck também porque ajuda também na vocal do artista. Porque a gente está aqui cantando uma música. Aí você escolhe a melhor roupa. Beijou a boca errada. Membro da boca certa. Aí ajuda, né? Mas tipo, eu me acostumei muito sozinho, velho. Não vou mentir não, de cantar sozinho. Porque tipo, eu gosto. Beck é bom, mas tipo, eu gosto quando o público canta comigo também, né? Eu sei. Um exemplo, eu estou aqui cantando uma partezinha. Aí tipo, eu não sou esse negócio de artista que fica enrolando no palco e fica falando mais alô do que canta, né? Entendeu? Tipo, aí fulano cantando. Eu estou aqui cantando uma música aqui e aí o cara... Ah, é tanta... Um abraço aí, fulano. Tá lá. É mais alô do que música, né? É, galera. Deixa eu ver outra aqui. Pergunta para a Devinho quando é que ele vai fazer turnê na Europa aí. A galera está esperando. Quando é, amor? Novembro, é? Foi a Raíssa que perguntou, a Raíssa Gabriela. Final de novembro. A gente está para fazer turnê na Europa aí. Já sabe os países que vai passar? Estão aí para Estados Unidos, né? Estados Unidos e Europa. A gente vai para os Estados Unidos, dois shows nos Estados Unidos e três na Europa. Acho que Itália a gente volta ali no... França e Suíça. É, ó, o Rafa perguntou se tu já pensou assim alguma vez na tua vida de empresaria ou outra artista, velho? Meio que abrir um escritório. A gente já pensou, né? Mas eu já tenho muito problema até comigo. Mas, tipo, nada contra o negócio de empresário, nada contra de empresaria, mas eu tenho vontade. Eu daqui, quando for lá para frente, aí vai, né? Ver uns artistas aí, cast, né? Da cast SB, né? Aí, né, Silvio Abrito. Silvio Abrito Produções. Silvio Abrito Produções. Silvio Abrito Produções. Silvio Abrito Produções.